Olha, a gente já começa o Tempo Quente com informações ao vivo da PR445 em Irerê, onde os moradores fizeram a manifestação agora pela manhã. A nossa repórter Catherine Tanan está lá e tem mais informações pra gente. Bom dia, Catherine. Como que está a situação de momento aí na rodovia na PR445? Bom dia, Cid. Bom dia a todos que acompanham o Tempo Quente. Neste momento, Cid, a rodovia está praticamente liberada. O corpo de bombeiro chegou agora há pouco, apagou o fogo que existia, bem neste ponto onde está o caminhão, que impedia o trânsito dos dois lados da rodovia. Como o serviço está quase terminando, os veículos e os motoristas já se preparam pra seguir viagem aqui na PR445, bem em frente ao trevo do distrito de Irerê. Distrito aqui que dá acesso a Paiquerê, a Guairacá. Uma rodovia bastante movimentada. E por aqui, quem se concentra nessa entrada são os moradores. Muitos moradores de Irerê é quem é que vieram aqui pra rodovia, que fecharam essa rodovia num protesto. Um protesto que começou local ali na rua Ulisses Rodrigues da Silva, que fica bem aqui na entrada de Irerê. E esse protesto seguiu pra rodovia porque os moradores, eles pedem providências pra essa rua, né? A rua Ulisses Rodrigues da Silva. Eu tô aqui do meu lado com a Maria, que é moradora, inclusive, dessa rua há mais de 25 anos. E, Maria, a situação tá assim. Pra gente ter uma ideia. É muito caótica pra chegar a esse ponto? Muito mesmo. Uma falta. Olha, a gente não pode sair de casa. Nós não temos nem como sair. Cada dia, pior, tá ficando a nossa rua. A gente decidiu. O prefeito veio. Marcelo Belinati veio. Eu mesmo conversei com ele. Conversei com o João Mendonça. Falaram que ia vir na nossa rua. Nada. Não fizeram nada, nada, nada por nós. Cada dia que passa, pior, fica. O Cid já veio na nossa rua. O Cid veio e andou de trator. Desceu a nossa rua porque não tem condições de se andar de pé. Então, o que que nós queremos? Nós não queremos vandalismo. Nós queremos solução pra nossa rua. É solução que nós queremos. E uma coisa, vou te deixar bem claro aqui. Se eles não tomar providência, semana que vem nós vamos fazer, vai ser pior. Vai se repetir essa situação? Vai. Vai se repetir e vai ser pior. Maria, nesses 25 anos, o que que vocês têm que fazer pra conseguir transitar nessa rua aí? Por exemplo, quando chove deve ficar terrível. Terrível, terrível. Esses tempinhos mesmo nós tivemos que pagar caminhão de pedra, de moledo, pra poder sair de casa. Nós, os moradores, pagamos pra poder colocar pra sair, porque senão não sai. E agora, depois que a pista foi liberada, o que que vocês pretendem? Vão continuar esse protesto por aqui? Nós vamos levar vocês lá pra filmar a nossa rua. E se o prefeito, alguém, não der alguma solução pra nós, a semana que vem nós fechamos. Só que vai ser no meio da semana. Vai ser na primeira hora. Muito obrigada, Maria, por conversar com a gente. Cid, tá aí essa situação dos moradores aqui de Irerê. E só antes pra gente continuar, só queria mostrar, né, como o Andelson aí, nosso cinegrafista, já tá mostrando que o trânsito, ele tá liberado. Portanto, motoristas que seguem aqui pela PR-445 podem continuar a viagem. A gente encontrou nessa fila muita gente vindo de São Paulo, de Santa Catarina, pessoas que estão viajando nesse feriadão e acabaram ficando presos aqui. Inclusive, vários caminhões, Cid, carregados de alimentos. Tinha um caminhão carregado de banana. Ele precisou aí, com todo o esforço, furar esse bloqueio pra que a carga não estragasse. Mas agora o pessoal continua aqui a viagem. E é a posição, é o posicionamento desses moradores que já não sabem mais o que fazer. São mais de 25 anos em uma rua esburacada, sem asfalto, onde eles tentam, né, viver de uma forma decente. Mas de que jeito que isso acontece? Então, eles trazem esse protesto, acabam, claro, prejudicando esses motoristas que andam aqui pela rodovia. Mas é a forma que eles encontraram de chamar atenção pra um problema que não é de hoje e que eles não sabem mais o que fazer. A gente volta com vocês aqui da PR445. Cid. Cátel, muito obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco a Cátel volta no Jornal Trobá, primeira edição. Obrigado, parabéns pelo trabalho. A Cátel e também o Anderson Moro, lá na PR445. Olha, ano retrasado, ano passado, retrasado, não me recordo agora, mas alguns anos atrás, eu estive, eu fui lá em Irerê. Os moradores me ligaram e falaram o seguinte, Cid, por favor, venha aqui e mostre a nossa realidade. Essa rua Ulisses Rodrigues da Silva. Eu fui lá, inclusive, andei de trator lá, pessoal, que pra andar nessa rua é só de trator. É a primeira rua lá, inclusive, se tiver imagens pra nós da rua ali, pode soltar no ar, fazendo favor, pra vocês terem uma ideia da situação caótica do que os moradores estão enfrentando lá. Isso aqui, na verdade, é o local ali na PR445, onde foi interditada hoje pela manhã pelos moradores. Estão aguentando mais, né? Então, essa rodovia foi interditada, o pessoal colocaram alguns entouros lá e colocaram fogo e o trânsito ficou interditado durante praticamente três horas. Pra quem não conhece ali, ó, quando você chegou em Irerê, a primeira rua à direita é a rua Ulisses Rodrigues da Silva. Situação pra lá de complicada. Na ocasião, quem era o prefeito ainda era o Alexandre Quirefe. Eu trouxe o prefeito ao vivo aqui no Templo Quente e ele falou o seguinte, ah, não tem solução, Cid, não tem solução, não dá pra fazer nada por aqueles moradores lá, que essa rua não tem como asfaltar. O engraçado é que em época de eleição, eles prometem e falam o seguinte, não, pode deixar. Ora, se você votar em mim, a gente vai resolver o problema em questão de poucos meses. Não, eles arrumam a solução pra tudo. Mas depois que ganham a solução, que ganham a eleição, eles vão lá e falam que não tem condições de resolver o problema. Então os moradores estão no direito deles, estão revoltados, porque há décadas lutando por uma rua pequenininha, cara, não é nem uma avenida, é uma rua pequena, pequena. É só ter um pouquinho de vontade e resolver esse problema. Agora, a bocha é pro prefeito Marcelo Belinati. Se vira, prefeito, aí é problema do senhor, entendeu? O pessoal quer providência e vai dar mais incômodo ainda se não resolveram. É uma única rua em Irerê. Será que é tão difícil assim? Vamos aguardar, né? Porque já prometeram. Se não resolveram, se não resolverem agora, na semana que vem, eles vão fechar a rodovia no meio da semana. Daí eu quero ver. Daí eu quero só ver. É uma ruinha pequenininha, cara. Será que não tem condições mesmo de asfaltar aquele local ali? 25 anos, tem pessoas lá que falam o seguinte, tem mais de 30 anos que essa rua é do mesmo jeito e ninguém resolve. Há 30 anos já era pra ter resolvido, né? Acho que é só um pouquinho de vontade. Tchau. Obrigado.